E aí, pessoal do podcast Sul, tudo certo? Bom, estou aqui no Rio, né? Vim aqui acompanhar o Francisco Luz, aqui presente. Vim aqui acompanhar o jogo do Inter hoje aqui contra o Fluminense. E olha, é um negócio de louco o que a gente vê aqui. A gente tem uma presença em Eldorada. Está muito legal, muito legal. É uma sensação de dia histórico, de ver que a gente está dovidando. O cara não vê o Fluminense montando na fuga. Tem um com o outro gritando. Os brasileiros com amigos que estão aqui, o apoio, os caras, os caras que têm apoio. Todo mundo está pelo Inter. E tu vê essa colorada na rua. É um negócio maravilhoso. Esperamos, né? Que isso aconteça também no Rio de Janeiro. É o mais importante. E temos tantas condições. É isso que é o mais legal. O time do Inter já teve um mês que o Inter chegou. O time melhorou mesmo quando perdeu os jogos. Já jogava muito melhor do que os jogadores antes. E nesse tempo nível que teve nessas últimas semanas. A gente viu assim, a expectativa é a melhor possível. Os jogadores em melhor condição física. Os jogadores entendendo melhor o trabalho do treinador. O Inter está chegando no final. O principal, acho que é o melhor do treinador físico. O melhor do treinador técnico na temporada deixando agora. Então, tem tudo para ser um grande jogo. O Fluminense é um bom time também. Um time muito bem treinado. Um time que está sempre treinando. Um campeonato já há mais de um ano. Um ano e meio que está oferecendo os jogadores. O Fluminense é uma vantagem nessa coisa de conhecer muito bem o que tem que fazer. Os jogadores já estão ali com os movimentos automáticos. Os caras já sabem direitinho que tem que fazer. Não tem muita orientação para entrar. O Inter ainda traz essa coisa de aprendizado. Mas o aprendizado que o Inter teve, o tempo de aprendizado que teve nessas últimas semanas. É essencial para que isso funcione. Tem tudo para funcionar. O que eu não tenho certeza é que hoje vai ser um grande jogo. Como na semana que vem tem tudo para ser um grande jogo. Nós vamos ter duas grandes partidas. De dois times que gostam de jogar bola. Que gostam da bola. Que puçam o ataque. Não vão ser jogos covardes. Como a gente viu, por exemplo, na final da Copa do Brasil. Entre Flamengo e São Paulo. Que foram dois jogos burrinhas. Que pouca coisa acontecia. Então tu via ali que... Hoje a expectativa é totalmente diferente. Eu acho que é... Digamos que seja com o senso de que hoje todo mundo espera. Uma partida muito boa de... Assim... Jogo que represente o que é uma semifinal de Copa Libertadores. Então aqui... Estamos aqui no Leme, na frente do Hotel do Inter. O torcido da Colônia é colocado aqui. No posto... Do kiosk em 37. Na frente da praia. Tem mais gente aqui atrás. Também. A gente tinha que pegar... Uma galera ali. Estava visitando o piso. E... A presença do dourado. É... Com o torcido aqui. O pão do Inter. Esse aqui atrás. Esse prédio mais alto ali. O pão do Inter. 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 A presença do dourado. É um negócio impressionante. É um negócio impressionante. O que eu tinha visto de um jogo muito fortes durante... ...um... 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 ...flexãoacional contra o Libertadores em 2006. Eu sei que é o Foto de Paris, que é o pessoal que a gente tem na hora de carro. E a gente continua na hora do jogo, acho que. Eu não tinha chance de vir colorados, não tinha chance de vir colorados, em exceção dessa vez, eu não estou aqui desde ontem, que joga em frente, cara, porque é uma situação que eu estou fazendo aqui. O dia é um dia mais quieto, mas, cara, o calor que é assim, A gente tem bastante cuidado dentro, a prisão é de chuva para o momento da noite, não. Como vendem, se pode prejudicar o programa do Maracanã, o que é para os dois. Mas, olha, a minha iniciativa é de... eu estou confiante. Eu não estou assim de cuidar, mas vai para o lado, porque ele tem muita confiança que eu tenho que fazer de chuva. Eu sei que eu tenho que fazer de chuva, que me dá a certeza de que é uma partida muito, muito. E eu estou aqui, por exemplo, pegados a todas aquelas duas tiquezas na volta. E aí quem for mais qualificado, que tiver mais presente, que tiver mais confiança, vai levar. Por isso, todas as respostas que tem, nós tínhamos que possa jogar, então, o arremio, o arremio, o grande policial poderes fazer isso. Tá certo? Um abraço, pessoal. Vamos tomar aqui uma vitória pela Orada. Se quiser voltar para o Porto Alegre agora, na frente desse fim final, para a gente estar aqui de volta pela galera, que eu penso. Não sei não, sim, mas sim. Tá certo. Coma!